A Guarda Municipal fez no início da tarde de hoje mais uma Blitz Educativa. Buscando orientar os motoristas sobre a nova lei que regulamentou o uso de cadeirinhas de segurança para crianças, a Guarda Municipal realizou a Blitz Educativa na Avenida Presidente Lucena, no bairro Petrópolis. Os agentes entregaram folders explicativos aos motoristas. A medida vai entrar em vigor em 1º de setembro e até lá novas ações vão ocorrer em pontos estratégicos da cidade.